Se tem alguém que arraia o chuveiro, cura aí a bola Se tem alguém que me enche, a alegria é linda Se tem alguém que tem um momento de dificuldade, vale a sua vida Se não caminhar, se é gratível, promete o prazer Se é preciso me abrir, oi, 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 oi Vem com os agentes de Jesus, vai em cima de Deus Vem com os agentes de Jesus, vai em cima de Deus Vem com os agentes de Jesus, vai em cima de Deus Vem com os agentes de Jesus, vai em cima de Deus O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Só que eu sou, e me venho A união, onde eu te amarei 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 E insistir, pode ser efetivo Se eu me ensohar por dartą Crecito de um abençoar, vou descer Se eu efe Vou sair daqui Vou sair para o céu, e me colocar Eu não gosto mais de nada, eu senti Nada vai me pedir A moção de Deus, eu me engano Eu não gosto mais de nada, eu não gosto mais de nada E eu não gosto mais de nada Eu só já me conheço, eu não me vou pagar A Mãe Amém. 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 Outra vez um bar, meu ar um balançou, e forte bem-vindão de novo nasceu. A festa de Senhor, só tinha um ventinho, foi o mesmo pra que eu não fiz. Então quando pensei, iria oferecer, cantando sobre o mar, desculpando de ver. E a minha direção, quando você me exerceu. This is such a lie, even though they've been there. Oh, here I am, 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 here I am. This is such a lie, even though I am, here 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 I am. This is such a lie, even though I am, here I am, here I am, here I am, here I am. This is such a lie, even though I am, here I am, here I am, here I am, here I am. Obrigado.